Comecei desde criancinha, né? Antes a caixa era de madeira. A gente fazia caixa de madeira. Aí nós trabalhando da caixa, acabamos mudando para plantio. Aí eu plantava com o pai. Faz 16 anos que eu sou casada e 13 anos a gente começou a trabalhar no orgânico. Eu acredito que esse morango que eu tô mandando aqui é o mais saboroso que tem. Eu acho ele muito gostoso. Olá, eu sou o Mário, comprador de orgânicos da rede Hortifruti Natural da Terra. A forma de cultivo que o Serginho faz com o trabalho dele, com os morangos, você pode ver. A gente pega um morango super doce. A minha lavoura é feita com três tipos de fungos que a gente precisa. Mas é o ano inteiro que eu consigo dar mais resistência ao fruto e combater os... Porque é fungo versus fungo. E a gente aprende isso na lavoura orgânica, que tudo há predador nessa terra. Tem produtos, são todos naturais, assim, certificado orgânico mesmo. É tudo naturalmente, coisa da natureza mesmo, sabe? Então, o cliente tá recebendo morango saudável, né? Sem algum... sem nenhum agrotóxico. E é o ano inteiro, a gente consegue ter essa qualidade acima da média. Então, trabalhar com o Serginho hoje, além da gente ter essa parceria diferenciada de um cara que fornecedor, veste a camisa da empresa, entende o que o nosso cliente precisa na ponta, e tá sempre jogando do nosso lado, pra gente faz toda a diferença. Então, o desafio do hortifruti natural da terra agora é democratizar esse tipo de consumo, aonde a gente passa a oferecer o ano inteiro produtos de alta qualidade e com preço, com valor justo. Poder ver a entrega dele, o que ele planta aqui com muito amor e carinho, e poder entregar isso mesmo do nosso cliente, pra nós tem muito valor. Você vem aqui, você sentiu o cheiro da lavoura, o sabor, o cheiro do fruto, o sabor é diferente. E não tem coisa mais prazerosa do que trabalhar no morango, no dia a dia. É melhor pra saúde da gente também, né? Mas com o orgânico a gente conquistou muitas coisas. Mas é prazer também, né? Porque a gente faz por paixão, mas eu gosto de trabalhar no morango orgânico. O nosso morango, no caso, é colhido hoje, e nós entregamos amanhã de manhã, já tá na loja. O nosso morango é muito saboroso, docinho, com certeza a firma da Hortifruti adora. A Hortifruti adora.